Olá, galerinha! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo. Gente, eu saí de casa, eu tô aqui no pé do morro, Xixová. Muita gente já conhece. Vou mostrar pra vocês, mas vamos primeiro, antes de mostrar o morro, vou mostrar uma galerinha bonita que tem aqui, ó. Olha! Olha a galerinha bonita! Que bacana! Um bando de ganso. Ó, olha aqui, ó. Eles acabaram de sair do lago, estão entrando aqui no... O lago deles só aqui, ó. Olha que lindo, moçada. Gente, eu tô a 500 metros do meu apartamento, acredita? Eu vou mostrar pra vocês. Eu moro bem aqui, gente. Eu tô a 500 metros do meu apartamento, ok? Ó, que lugarzinho legal. Gente, eu vou agora... Eu vou mostrar agora o morro, Xixová, ok? É coisa simples, eu vou mostrar agora. Aí, moçada, eu tô no pé do morro, Xixová. E a 500 metros da praia, acredita? Um lugarzinho gostoso. E tem essa moçada bonita aqui, ó. 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 Que legal. Gente, então vê esse chão colorido aqui. É tudo flores do jambo, gente. Aqui tem um pé de jambo gigante, moçada bonita. Olha, moçada. Isso aqui é um pé de jambo. Tá carregado de flores. Olha aqui, gigante. Pra quem não conhece, ó. Como o pé de jambo fica gigante. Quando ele estiver dando os frutos maduros, eu vou vir aqui mostrar pra vocês. Olha que lindo. Ó. 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 Ó, que legal, gente. Ó, galerinha. Que bacana. Tá vendo? Pois é, gente. Aqui é um pé de jambo gigante. Tá carregado de flores, gente. Ó. Ó. Ó o pé. Ó o tronco gigante, moçada. Olha que flores caídas aqui, ó. Ó. Olha pra aqui, ó. Gente, eu tô a 500 metros da praia, acredita? Ô, moçada bonita. É um videozinho curto. Beijão pra todo mundo. Se gostar, deixa um like. Se inscreve no canal. Tamo junto, galerinha bonita. Tchau. Fui. Fui.